Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap Cordova. Essa é a aula de número 12 e hoje nós vamos aprender uma nova maneira de testar os nossos aplicativos que é emular utilizando o Ripple. O Ripple, ele é mantido pela BlackBerry e inicialmente ele era um plugin. Então se vocês forem lá no loiane.com procurar por Ripple, ainda vai ter tutoriais de plugins. Porém, desde o PhoneGap 4, mudou um pouco e ao invés de plugin, ele passou a ser um pacote do Node.js. O primeiro passo para a gente utilizar o Ripple, então, é instalar através do npm install-g Ripple Emulator. Caso não funcione, é só colocar o sudo na frente para quem estiver utilizando o Mac ou Linux. E depois, de dentro do projeto, a gente utiliza o Ripple Emulator. O Ripple, ele pode ser muito útil para a gente poder ganhar produtividade e fazer testes utilizando plugins. Como, por exemplo, plugin de status de bateria, de acelerômetro, geolocalização. A gente consegue, através dessa interface dele, manipular essas informações e essas informações são passadas para o nosso aplicativo. Por exemplo, o plugin de bateria, ele tem alguns eventos que são disparados em bateria crítica, 5%, 20%, quando você coloca na tomada ou conecta via USB. Então, você poderia fazer todos esses testes utilizando o PhoneGap Developer App ou o Ionic Developer App e fazendo a conexão e desconexão de um cabo USB, por exemplo. Ou, então, esperando a sua bateria chegar até 20% ou 5%. E com o Ripple fica muito mais fácil da gente emular todos esses passos. Vamos ver, então, um exemplo de como funciona na prática. Aqui dentro do curso, só para a gente fazer o teste, eu vou criar com o próprio PhoneGap Developer App um novo projeto para a gente poder fazer esse teste. Então, eu vou vir aqui, criar um novo projeto. Vou escolher teste Ripple, PhoneGap Ripple e vou pedir para criar o projeto. Só queria economizar umas linhas de co-bando. Aqui agora, então, eu vou trocar. E daqui dentro, depois que a gente instalou o Ripple, a gente pode rodar aquele comando Ripple Emulate. Só tem um porém. Para o Ripple Emulate poder funcionar, a gente precisa de ter o Android adicionado como plataforma. Então, aqui a gente vem em PhoneGap Platform Add Android. Por que isso? Porque o Ripple, ele vai emular como se o projeto estivesse sendo executado de um dispositivo real. E é por isso que a gente consegue emular principalmente os plugins nativos do Cordova. E o padrão dele é o Android. O Android, porque ele é o mais amigável e você consegue rodar e ter o ambiente configurado tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no Mac. Então, aqui dentro, a gente já executou, ele criou o Android aqui para a gente. Eu vou simplesmente pegar todo o meu conteúdo aqui do www e vou substituir para um exemplo utilizando o plugin de bateria. A gente vai ver esse mesmo exemplo numa, acho que daqui a duas aulas, duas ou três aulas. E aí vocês têm acesso ao código fonte também. Mas a nível de, só para a gente fazer o teste aqui, eu vou de dentro do meu projeto e vou executar o Ripple Emulate. Aqui deu um Type-O. Ele automaticamente inicia o browser e aqui ele tem o projetinho do Battery Level. Aqui, aqui a gente pode brincar, tá vendo? Tem um device, network settings, você quer ver como está funcionando no Wi-Fi, no 4G, sem internet. Questão de geolocalização, né? Você pode setar latitude e longitude, brincar um pouquinho também. Algumas, os eventos que estão sendo disparados, acelerômetro. Então pode ser bastante útil caso você estiver fazendo um joguinho com Cordova. A questão das plataformas que, enfim. O Battery Status, então, eu vou mudar aqui o Splood. O programa que eu fiz foi para dar um alerta e ele também faz a atualização aqui. Eu vou mudar aqui, por exemplo, a bateria para 55%. Ele automaticamente faz aqui também. Então esse plugin, essa emular com o Ripple, pode ser bem útil para a gente fazer esse tipo de simulação. Principalmente com os plugins nativos do Cordova. Depois, quando a gente entrar no módulo de plugins, a gente vai utilizar bastante o Ripple. Então tem aí já o seu ambiente configurado para a gente poder brincar depois. E aí a gente vai ver como os aplicativos se comportam utilizando o PhoneGap Developer App. E uma maneira mais produtiva para a gente poder testar, que é também utilizando o Ripple. O código fonte, como sempre, está no GitHub. E caso você tenha interesse em obter o certificado desse curso ao final dele, é só fazer o cadastro gratuito no curso de PhoneGap e Apache Cordova do portal loiane.training. Se vocês quiserem se manter conectados comigo nas redes sociais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar aquele joinha aqui no vídeo do YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!